Vem comigo preparar o almoço de hoje. Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz aqui para o nosso almoço. Para começar, eu já comecei colocando aqui o feijão para cozinhar, já levei na pressão. E enquanto esse feijão está cozinhando, vamos fazer o restante das coisas. Eu já coloquei aqui o alho para dar aquela fritada e refogar o nosso arroz para ficar bem soltinho. Arroz no fogo, vamos então agora para a nossa próxima etapa. Vou fazer aqui então a carne moída e vou colocar ela aqui para refogar. Comecei fritando a cebola, vou dar aquela dourada na carne moída e adicionar os outros ingredientes aqui que eu gosto de estar colocando, pimentão, tomate, o que tiver, eu gosto de estar colocando aqui na carne moída. E aqueles temperinhos secos que eu gosto de colocar muito na minha comida, que é a chimichur. Aqui eu adicionei também um envelope de sazon e vou adicionar também um molho de tomate. E não poderia faltar nessa carne moída para ficar gostosa aquela batata que eu amo, carne moída com batata. E agora vamos deixar cozinhar aí. Enquanto está cozinhando a carne moída, o nosso feijão já cozinhou. Vou então refogar ele, vou colocar a calabresa para dar aquela fritada, para estar adicionando os temperos e colocando o nosso feijão. Feijão cozido, vamos adicionar aqui então. Vou deixar dar uma fervida para ele engrossar um pouco o caldo. E agora pessoal, já está pronto o nosso almoço. Nosso feijão está pronto, nosso arroz, olha que delícia que está. Essa carne moída aqui com batatas, eu vou adicionar cheiro verde aqui, eu adicionei coentro, salsinha. Só esqueci de colocar a cebolinha, mas ficou uma delícia.